Vamos fazer o seguinte, vou chamar agora o Gerson Vassuf, o Gerson vai trazer as informações pra gente lá da Assembleia Legislativa. Gerson, tudo bem com você, meu amigo? Bom dia! A gente entrou aqui no nosso primeiro link aí, infelizmente tem esse problema de internet, isso é normal, isso acontece em todo lugar, né? Mas agora o meu amigo Gerson vai trazer as informações direto de Campo Grande. Bom dia, meu amigo, boa semana pra você também. Bom dia, agora sim, bom dia pra todos aí em Três Lagoas, falando diretamente aqui da Casa de Lei de Mato Grosso do Sul, da Assembleia Legislativa, onde hoje nós tivemos então a retomada dos trabalhos pra 2023. Depois do recesso aí, os nossos parlamentares, os nossos deputados estaduais estão de volta à Assembleia para analisarem e criarem mais projetos para o nosso estado e também para a população. E hoje, nessa abertura, nós tivemos aqui um rito, a cerimônia feita a todo início de ano, pra marcar essa abertura dos trabalhos. Vocês estão aí acompanhando algumas imagens que eu enviei pra vocês, feitas aqui pelo Matheus Adriano, direto aqui durante a cerimônia. E como foi? O governador chegou por volta das 8h45 da manhã, veio subindo então a rampa da sede da Assembleia Legislativa, e na rampa estavam ali policiais militares, todos ali alinhados em tropa, e ele fez ali então a revista, as tropas, a chamada revista, as tropas. E após isso, ele, junto de outras autoridades, inclusive o presidente Jason Claro da Assembleia Legislativa, fez então o hasteamento das bandeiras, tá? O governador do estado hasteou então a bandeira de Mato Grosso do Sul, o presidente Jason Claro hasteou a bandeira do Brasil, e também representando o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Dorival Renato Pova, fez então o hasteamento da bandeira de Campo Grande. Bom, após essa cerimônia aqui, no início, acompanhada inclusive por todos os deputados que estavam aqui fora, nós nos encaminhamos lá pra dentro, lá dentro do plenário então, nós tivemos ali a continuação e a primeira sessão solene, marcando esse início de 2024. No pronunciamento do governador, ele falou sobre mudanças de equipes feitas em 2023, falou sobre a instalação de novos projetos, falou também sobre o trabalho que vem sendo realizado pelo governo do estado, citou ali alguns programas e investimentos, também ele elogiou o trabalho que foi feito pelos deputados aqui na casa, nós tivemos ano passado importantes projetos passando por aqui, projetos que foram revisados em regime de urgência, inclusive nós terminamos ano passado com a pauta zerada aqui na Assembleia. Entre esses projetos aí mais importantes que passaram por aqui e que tiveram uma certa urgência aqui na votação e também na análise dos deputados, nós temos inclusive aí a lei do Pantanal, também a revisão das taxas cartorares, entre outros projetos que passaram por aqui, nós acompanhamos, levamos todas as informações pra vocês, a época aí do TVC aí de Três Lagoas, tá? Bom, o governador também falou sobre um dos principais projetos que continua pra 2024, que é erradicar a extrema pobreza aqui no estado e também após a fala dele, nós tivemos a fala do presidente Gerson Claro, que agradeceu o trabalho dos parlamentares, falou que todos, disse que todos devem continuar então firmes e sempre atuantes aqui pra finalizar a pauta também deste ano. Ele disse também que os projetos já vão chegar na casa a partir de hoje, então os projetos que já foram desenvolvidos pelos parlamentares já estão aqui na Casa de Leis e amanhã, na primeira sessão do ano, terça-feira, eu estarei por aqui acompanhando, nós vamos acompanhar aí todos esses primeiros projetos de 2024 e o que eles têm a falar e quais são esses projetos, em quais áreas são, seja pra saúde ou educação aqui de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Gerson, pelas informações, boa semana pra você, pra toda a equipe aí da CBL Campo Grande, né, trazendo aí tudo que tá rolando aí, né, tudo que vem acontecendo na Assembleia Legislativa e também na nossa capital. Boa semana pra você, meu amigo. Valeu, bom trabalho pra vocês aí, até amanhã, direto da Assembleia também. Tá aí, Gerson Vassuf, direto de Campo Grande, trazendo as informações da Assembleia Legislativa.